o tubarão, o tubarão não fumegou muito não vamos ser o viking não, na real eu tenho o corpo alongado eu acho que não tinha prestado atenção não, mas eu quero ser o jacaré, jacaré, jacaré ou o cocodilo, né, cocodilo vou voltar aqui vou voltar pro joguinho mais um show solo do crocodilo, cocodilo em queda permanentemente em queda 58 de 60 players salve-se quem puder, a corridinha esse mapa aqui nós jogamos na outra passamos até que bem décimo primeiro agora é o primeiro mapa na outra tinha sete segundos então tem mais vagas do que na primeira e o mapa é o mesmo exatamente o mesmo não teve nenhuma alteração não teve as raking balls não se manteve do mesmo jeitinho nossa como é que eu ativei isso aqui nossa correndo todo pro lado errado pulou aqui ai errei o pulo pulei antes da hora vamos acompanhar o movimento da galera aqui, aqui aqui opa fui estamos bem estamos bem estamos sossegados com certeza não tem mais de 40 pessoas caraca a galera foi jogada por alguma coisa ai eu não sei o que era agora opa ganhei um boost e cheguei em quinto levei uma bimbadinha ali na traseira a bimbada na traseira deu aquela empolgação no personagem e ele saiu tinindo para ficar em quinto lugar ganhamos a medalhinha ali de top 20 é uma boa temos dinossauritos aqui ó essa galera aqui é da época da pangeia vamos lá o que será que caiu corrida nas nuvens vença os obstáculos e corra até a linha de chegada eu acho que eu não joguei esse aqui esse mapa eu não conheço a chance de ser eliminada é muito grande ainda mais com a falta de habilidade que eu já tenho naturalmente junto a essas falta de conhecimento é muito é muito provável que eu seja eliminado calma aqui vamos saindo aqui na segunda fileira ai que lindo a beirolinha aqui ai conseguimos passar aqui vamos tentar não nossa 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 velho ah dai 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 troloia ai já troloia passamos passamos ali passamos ali passamos aqui ah dai ah dai o cara mudou a porra da porta de trolo de trololo vamos jogo ai acho que aqui acho que aqui já deu bigode nossa ai já deu bigode legal meu deus do céu ai ai o jogo ta trolando pô o cara cai ali e nunca mais levanta mano não sei por que milagre eu consegui passar ali tem uns dezessete dezoito dezenove passamos em vigésimo ta bom pra quem sofreu aquilo tudo ali até conseguimos a galera já desistiu lá atrás ah caraca a galera não ta sacando como é que passa aquela parte quem é que ta mais próximo ai da ultima vaga já temos o dinossaurinho temos três pessoas ai brigando pela ultima vaga esse aqui desistiu do do lançador temos uma vaga nossa tava lá em cima a galha e voltou errou o pulo ali o jovem não teve o ultimo classificado em a galera ficou se prendendo ali e não conseguiu passar restam vinte e dois classificados ainda vamo ver ai quem que vai quem que vai cair né quem sabe caia de novo mais um mapa daquele que elimina tanta gente ih falou nele ai ta ele quem sabe elimine de novo tantos jogadores que vai direto pra final e tomara que eu não esteja entre os eliminados novamente né porque foi vergonhoso a ultima partida ser eliminado daquela maneira ali nossa o jogo me deu uma oportunidade jogou de volta no no game no game eu falei miserolamente a bolota ta ali a bolota ta vindo a bolota ta vindo a bolota passou pra lá ta faltando um me deu uma bolota me deu uma bolota me deu uma bolota nessa só veio uma bolota até o momento eu não quero ficar na na reta da sua bola não por enquanto não eliminou muita gente isso é fora caramba fiquei dando essa agarradinha ai ai classificamos mas não foi eliminado tanta gente então provavelmente não vamos direto não vamos ter pelo menos mais um ou dois não 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 talvez por prestar atenção na bola eu não eu não vi isso já já vamos aí para o próximo a seguir sem parar mais uma corrida de sobrevivência e tem o ventilador tem o ventilador então tem que correr mais rápido que o ventilador mas estamos aqui bem para trás né o jogo já está querendo dizer algo ai meu joelho ai minha cabeça ai o jogo me derrubou classiquei classiquei minha nossa a classificação mais bizonha de todos os tempos meu jovem o cara conseguiu classificar de uma forma historicamente bizonha ficaram 9 então vamos ter ai mais um mapinha antes da final não já é o round final pés no chão fique acima do anel giratório de pisos para conquistar a coroa ai quando você ganhar ai quando você ganhar a coroa você ganha o avai é mesmo é um super game né estamos ai são uns 9 players só uma pergunta vai girar para que lado esse bagulho quem vô 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 t vô vô próximo vô vô Tivemos alguns eliminados aí Meio preso Deixa eu correr pro outro lado aqui Ferrou, 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 tá difícil, tá difícil Tamo no top 4 por enquanto Mas eu quero mais, eu quero mais Deixaram chegar, me deixaram sonhar Me deixaram sonhar E eu fui eliminado Acho que fiquei em terceiro lugar Mas terceiro lugar não é vitória Perdiamos aí O vencedor foi o mestre alpinista Olha só, rapaz, manja de subir nas coisas E caiu Tamo ganhando aí Algumas coisas que eu nem sei o que é Porque Mais por fora aqui, olha Rapaz Confirmar aqui Tá um show Um show Vamos botar aqui pra cair rapidinho Eu vou ir no banheiro ligeiramente rápido Perder que não éiste Completinho Estados Unidos